Eleições 2022. Quem vai ganhar? Lula ou Bolsonaro? O dia da eleição tá chegando e hoje eu vou analisar tendências com base em números que a TV não te mostra. Mas antes, deixe o seu like nesse vídeo, inscreva-se no canal e ative o sininho pra que você receba mais análises malucas sobre essa eleição maluca como essa aqui. Como eu te falei, hoje eu vou falar sobre tendências. Vou analisar números que estão dentro das pesquisas, mas que as TVs não mostram. Afinal, elas só mostram as intenções de voto. E as intenções de voto são aquilo que menos importam em uma pesquisa. O que que acontece? As intenções de voto são o final de uma pesquisa. Até chegar lá e essas intenções de voto vão mudando, e até por isso existe a propaganda eleitoral pra que mude as intenções de voto, tendências vão mostrando como o eleitorado está se movimentando e o que que pode acontecer, não no que tá nas intenções de voto naquela pesquisa, mas nas próximas. E pra você que não acredita em pesquisa, saiba, os partidos políticos brasileiros gastaram mais de 900 mil reais em pesquisa somente nos primeiros seis meses. Inclusive, o PL e o presidente Jair Bolsonaro gastaram, e muito, foram dos que mais gastaram com pesquisa no primeiro semestre, sem contar agora as pesquisas que eles vão contratar pras eleições. Isso não é errado. As pesquisas servem pra nortear estratégia. Onde você deve falar, com quem você deve falar e o que você deve falar. Mas então a gente vai analisar as tendências justamente pra você saber onde o eleitorado tá se movimentando, qual propaganda tá funcionando mais e o que que pode acontecer daqui pra frente. Vamos lá! Primeiro, só pra deixar claro, eu vou usar aqui como base a pesquisa da Genial Quest. Eu vou colocar aqui o registro dela embaixo, tudo bonitinho, pra que você também possa procurar o formulário. E pra você entender, essa pesquisa é a que traz mais dados internos que me interessam, ou dados que me norteiam melhor dessas pesquisas públicas. Então, eu vou usar ela como base pra trazer essa análise do que vai acontecer. O primeiro ponto é a avaliação de governo. O governo Jair Bolsonaro atingiu, na última pesquisa, o seu menor índice de reprovação, 40%, e o seu maior índice de aprovação, 30%, em um ano e um mês. Ou seja, em um ano e um mês, o governo Bolsonaro tem sua melhor avaliação. Ou seja, esse agora é o melhor momento do governo até aqui. E assim, se você somar os regulares, tem mais gente que aprova ou acha regular do que reprova. Isso é quase inédito nessa série de pesquisas sobre o governo Bolsonaro. Isso é muito importante pra ele. Afinal, governo bem avaliado ou governo com menos reprovação tem tendência a ser reeleito. Mais do que isso, outro fato curioso, é que se você pegar a votação de 2018 entre aqueles eleitores que declararam que votaram no Haddad ou que votaram no Bolsonaro, você vai reparar aí uma queda na reprovação do Bolsonaro entre aqueles que votaram no Haddad, ou seja, ele tá conquistando até o inimigo, a simpatia, a aprovação do inimigo e ele também, você vai verificar aí, um crescimento, um aumento da avaliação positiva entre aqueles que já votaram nele em 2018. Lembrando, Bolsonaro nessas pesquisas, principalmente anteriores aí, esse um mês pré-campanha e dessa campanha, Bolsonaro era verificado que ele tinha perdido muitos eleitores que tinham votado nele em 2018 e essa avaliação de governo começa a melhorar e muito entre eleitores que votaram nele na eleição passada e isso é muito importante, afinal, eleição passada ele ganhou com essas pessoas. Outro ponto importante tá na questão religiosa, na religião dos eleitores e tal e nesse recorte de religiões. Não sei se você lembra, em 2018, apesar de ter perdido por pouco pra Haddad entre os católicos ou ter ficado ali num quase empate técnico entre os católicos, Bolsonaro goleou entre os evangélicos e esse movimento, esse resultado acachapante que ele teve em 2018 entre os evangélicos não tava se repetindo nas pesquisas agora, mas essa situação tá mudando. Só pra você ter uma ideia, a avaliação do governo Bolsonaro subiu sete pontos positivos entre os evangélicos, né, o público que ele já dominava, e a reprovação caiu em seis pontos entre os católicos, público que ele tem um pouquinho mais de dificuldade quando o recorte é religioso. Quando o recorte é especificamente intenção de votos, mas nesse público evangélico, em seis meses, Bolsonaro subiu sete pontos nesse público. Ou seja, se você reparar aí nesse gráfico, ele, nesse público evangélico, ele tá abrindo a boca do jacaré. O que que significa isso? Quando o ponto 1 toma mais distância do ponto 2, ou seja, ele tá crescendo entre os evangélicos e o adversário está caindo entre os evangélicos. Isso é muito importante pro Bolsonaro, afinal, ele só venceu em 2018 por causa dessa goleada que ele deu nesse público evangélico. E aí tá o grande problema do Bolsonaro, porque diferente de 2018, quando ele perdeu por pouco entre os católicos, a diferença foi mínima, ou praticamente o empate técnico entre ele e o Bolsonaro, segundo as pesquisas Boca Diurna ou da Véspera de Eleição, dessa vez Bolsonaro também está perdendo de goleada entre os católicos. Ou seja, Bolsonaro vai precisar fazer um aceno também aos católicos, por quê? Porque não vai adiantar nada ele novamente ganhar de goleada entre os evangélicos, mais de 70% e etc., que é pra onde tá se caminhando essa boca de jacaré que eu tô mostrando, se ele também perder de goleada entre os católicos. E agora, talvez, o recorte ou a tendência mais importante dessa pesquisa. Por quê? Porque quem decide as eleições no Brasil são os mais pobres. As pessoas que ganham menos de dois salários mínimos, elas correspondem a 49% do eleitorado. Ou seja, metade dos eleitores do Brasil são pobres. E nesse público, o Lula tinha um enorme domínio de acordo com as pesquisas mais recentes ou as pesquisas antes desse período de campanha, né? Dessa tendência de alta do Bolsonaro. O Lula dominava muito bem e o Bolsonaro não reagia. Até que o Bolsonaro tomou a medida de aumentar o Auxílio Brasil em mais 200 reais. E isso, você tá vendo aí, se refletiu nas pesquisas. Em seis meses, Bolsonaro subiu seis pontos na intenção de voto entre esse público que ganha menos de dois salários mínimos e Lula caiu cinco pontos. Parece pouco, mas em uma eleição apertada, esse tipo de movimento é muito relevante. Mais do que isso, nesse público, caiu em nove pontos aqueles que acham que a economia e a renda são os piores problemas do Brasil hoje. Aliás, em todos os estratos, caiu essa percepção de que a economia é o pior dos problemas dos brasileiros. E o que que acontece? Economia bem avaliada ou governo com a economia boa geralmente é reeleito. Ainda não está legal os números pro Bolsonaro nessa questão de percepção da melhora da economia. Mas se você olhar, está melhorando. E isso é muito relevante pra campanha dele. Eu falei do Auxílio Brasil aqui e essa é uma questão muito importante pro Bolsonaro ainda tentar ganhar essa eleição. O que que acontece? Aumentou em 24 pontos aqueles que conhecem, que sabem que o auxílio emergencial aumentou R$200,00 e aumentou em 25 pontos aqueles que atribuem a ele, Bolsonaro, esse aumento. E isso num prazo muito pequeno de um ou dois meses aí na pesquisa. E isso é muito importante que as pessoas saibam que o auxílio aumentou e que passem a atribuir a ele porque no começo não atribuíam essa conquista ou essa mudança a ele. Então isso vai ser muito importante pra ele quanto mais pessoas souberem que o auxílio aumentou e quanto mais pessoas o colocarem como responsável por isso e ele tem mostrado isso insistentemente na propaganda eleitoral mais pessoas pobres tendem a reprová-lo menos e a votar mais nele. Mas calma lá antes que os petistas fiquem bravos como eu disse, Lula lidera com folga nesse público com menos de dois salários mínimos. E assim, o Bolsonaro sabe que ele não vai ganhar nesse público com menos de dois salários mínimos. Agora, se ele reduz a diferença nesse público e ganha fácil em todos os outros ele sai na frente e pode virar essa eleição. E aí você viu esse monte de dado e você tá falando assim Lucas, então você tá falando que dá pro Bolsonaro virar o que que significam esses dados que você mostrou até agora? O que significa é que Bolsonaro sim está em tendência de alta e Lula sim está em tendência de baixa. O problema é que essa recuperação ou esse crescimento do Bolsonaro não tá tão acelerado ou no ritmo acelerado que ele imaginaria que estaria a partir das medidas que ele tomou. Ou seja, o problema do Bolsonaro não é espaço, mas é tempo. E aí eu te mostro que o problema não é espaço pra reverter ou pra virar líder ou pra tomar dianteira e alargar mas sim tempo. Se você reparar aí na tela desde abril subiu em sete pontos aqueles que acreditam que Bolsonaro sim merece um segundo mandato e obviamente, porque sobe em um, cai em outro caiu em sete pontos aqueles que acham que ele não merece um segundo mandato ou seja, tem mais pessoas achando que o Bolsonaro merece um segundo mandato ou seja, cada dia que passa tem mais pessoas propensas a votarem nele. Mais do que isso, ainda tem 33% ou seja, exatamente um terço dos eleitores apesar de estarmos na eleição mais consolidada da história com um eleitorado mais fiel que o eleitor decidiu mais cedo qual era o seu voto, é impressionante ainda tem um terço que pode mudar o seu voto e isso é muito significativo porque um terço esse um terço que ainda pode mudar o voto pode decidir a eleição se Bolsonaro convencê-los ou se Lula também convencê-los como eu disse então há espaço para mudança o problema é tempo porque se você for pegar proporcionalmente essas mudanças os tempos que elas estão ocorrendo e elas seguirem no mesmo patamar Bolsonaro não vai conseguir chegar ou atingir o número de Lula até que chegue a data da eleição então a campanha de Bolsonaro no fim corre contra o tempo e não é por falta de eficiência da propaganda eleitoral não tem até uma pesquisa aí eu vou só colocar o título da matéria do Data Poder que entre as pessoas que assistiram a propaganda eleitoral Bolsonaro já está empatado com Lula mas não é todo mundo que assiste a propaganda eleitoral então Bolsonaro vai ter que correr para mostrar aquilo que ele já está mostrando ou seja, Bolsonaro precisa principalmente intensificar a comunicação com os mais pobres diminuir a diferença entre os mais pobres que eu mostrei aqui mais do que isso mostrar as realizações do seu governo aquilo que ele já está fazendo na propaganda eleitoral com a questão do PIX com a questão da economia comparando com outros lugares do mundo mas fazer isso de forma mais intensa e mais acelerada afinal o maior inimigo de Bolsonaro não é o Lula mas é o tempo já Lula sobretudo precisa conter danos é, se você pegar as intenções de voto que eu não tratei aqui até porque é o resultado final disso tudo Lula no crescimento de Ciro em 2 pontos e no crescimento de Simone Tebet em 3 pontos foi o mais prejudicado que mais perdeu votos ou seja Lula precisa evitar que se perca ou que ele perca votos para esses dois candidatos e para isso Lula precisa mudar a estratégia até o momento ele tem falado muito sobre aquilo que ele fez mas ele falou pouco sobre aquilo que ele pode fazer enquanto Bolsonaro diz que fez o auxílio emergencial de 600 reais e afirma que no ano que vem vai manter Lula tem que mostrar que é melhor que o adversário ou que pode fazer melhor do que os adversários em todos os sentidos afinal se você pegar o Ciro diz que vai dar um auxílio de mil a Simone Tebet diz que vai dar o auxílio de 600 e vai pagar mais 5 mil para cada estudante e enquanto isso o Lula está só falando de passado ele precisa começar a projetar o futuro porque quanto mais votos ele vai perdendo para a terceira via por mais que as pessoas digam assim não mas o Lula perde o voto para Simone Tebet e para o Ciro e no segundo turno essas pessoas votam nele não é automático dessa forma a partir do momento que você perde a intenção de voto ou o cara queria votar em você e deixa de votar em você para votar em outro ele reabre a mente dele para analisar todos os candidatos e é aí que Lula perde e pode não recuperar depois eu acredito que vamos chegar logo logo aí 2 de outubro muito apertadinho entre os dois não somente pela tendência de alta de Bolsonaro mas pela tendência descendente de Lula ou seja mesmo que seja terceira via tirando votos de Lula eles vão começar a se aproximar e a gente vai chegar em 2 de outubro muito apertado e eu nem consigo dizer quem talvez esteja na frente já em 2 de outubro dizer quem vai ganhar a eleição é muito difícil apesar de eu já ter feito minhas apostas por aí já jogado um dinheirinho aqui ou acolá é claro que você que torce para o Lula talvez viu esse vídeo e falou assim nossa mas você pintou o cenário mais maravilhoso do mundo para o Bolsonaro o cenário mais incrível do mundo para ele eu só queria te dar uma notícia boa desde 1989 quando temos a eleição da forma que conhecemos nunca um candidato que chegou em primeiro no primeiro turno perdeu a eleição ou tomou a virada no segundo turno para presidente ou seja todo mundo que terminou em primeiro ganhou a eleição então assim se falta tempo para o Bolsonaro Bolsonaro precisa correr quanto tempo porque Lula ainda hoje está numericamente na frente se Lula chegar no final desse primeiro turno dia 2 de outubro na frente historicamente essas viradas são muito difíceis mas é isso gente espero que você tenha gostado hoje o assunto foi mais técnico dados gráficos e etc mas para você entender o que pode acontecer daí para frente análise de estratégia o que eu acho que os candidatos ou eu acredito que os candidatos poderiam fazer para mexer um pouco mais nos números outras pesquisas virão tem pesquisa pipocando todos os dias com números que divergem ou números que encaminham para a mesma coisa mas no fim a tendência dessa eleição parece ser a mesma o caminho a ser percorrido é o mesmo vai depender muito da intensidade das estratégias dos candidatos e principalmente do tempo que eles terão para mexer nisso então queria agradecer você por estar aqui curta esse vídeo deixa seu comentário se concorda ou não se você me xingar eu já estou te mandando antecipadamente para PQP sua mãe sabe bem onde eu estou que ela me liga todos os dias e aproveita e inscreva-se no canal ative o sininho para que você receba notificações de outras análises como essa muito obrigado e tchau 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 tchau